Música Nós recebemos como uma grande novidade a questão do Proesco. Fomos percebendo a economia de tempo que há com o Proesco. Hoje eu consigo, em média, gastar 20 a 40 minutos para fechar um bimestre. Antes eu usava papel. E no papel, no diário, naquele famoso diário em que você deveria lançar os conteúdos, a data, a presença. Se você rasurasse, você estava rasurando não só um documento, você estava rasurando o seu nome, o outro professor e o nome da instituição. Logo, você teria que fazer novamente tudo de novo, pegar novamente o papel e gastar praticamente duas, três horas, ou quem sabe uma manhã. Dependendo do erro que você tivesse. Então, o Proesco veio nos auxiliar significativamente, otimizando o tempo, facilitando a vida do professor no quesito de responsabilidade de entrega de diário no fim do bimestre. Música